Você sabia que uma rotina de cuidados de higiene bucal reflete na saúde do seu corpo? É isso mesmo! A escova e o fio dental abrangem apenas 25% da área da boca. Para o higiene bucal completa, é importante usar também o enxaguatório bucal. Por isso, Listerine inova mais uma vez e traz ao mercado o novo Listerine Zero Menta Verde. Quando você usa o novo Listerine Zero Menta Verde, você sente toda a sua suavidade, todo o seu frescor, mas não se deixe enganar. Ele é suave sim, mas igualmente imbatível. Listerine Zero penetra fundo na placa, eliminando até 99% dos germes que restam após a escovação. Nenhum outro enxaguatório sem álcool é tão efetivo em matar os germes quanto o Listerine Zero. Novo Listerine Zero Menta Verde, zero álcool, 100% Listerine. Listerine, boca limpa de verdade.